MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente creio, somente creio, tudo é paz e fé, somente creio. Somente creio, somente creio, tudo é paz e fé, somente creio. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o Teu sangue remitou. Perteste pelo pecador, ó Salvador, me adevo a Ti. Tal qual estou sem esperar, que possa a vida melhorar. Em Ti só quero confiar, ó Salvador, me adevo a Ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher. E tudo quanto me adevo a Ti, ó Salvador, me adevo a Ti. Tal qual estou, me aceitarás, e Tu, minha alma limparás. Com Teu amor, me cobrirás, ó Salvador, me adevo a Ti. Porque este é o amor de Deus, a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1ª João, capítulo 5, versículo 3. Jesus disse, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados ouvintes, quando o homem, a mulher, é genuinamente salvo, isto é manifestado através da sua gratidão a Deus, porque a quem mais é perdoado, mais é agradecido. A obediência do cristão verdadeiro, não é simplesmente por causa de uma exigência de Deus, não é por medo de Deus, mas sim por gratidão, por amor, porque aquilo se torna próprio da pessoa. Obedecer a palavra, pautar a sua vida pela palavra de Deus. João, o apóstolo São João, entendia o que era amar a Deus. Por isso ele pôde recomendar o amor. Ele foi aquele grande apóstolo do amor, que certamente se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. agora, quando ele escreveu essa carta, ele já tinha voltado da ilha de Pátimos. E ele não veio subindo em plataformas, atraindo multidões para si, para contar o que viu na ilha de Pátimos, como se fosse um herói, um salvador, porque esteve preso e foi solto, e não morreu na ilha, não morreu dentro de um tacho de azeite, esteve ali dentro, com azeite fervendo por 24 horas. Já pensou se um pregador deste de hoje fosse lançado num tacho de azeite fervendo e durante 24 horas não morresse? O que se tornaria este homem para o público, hein? Especialmente se ele não pregasse contra o pecado. Se ele não mandasse obedecer a palavra, se tornaria um ídolo verdadeiro. E as multidões, acompanhavam-no, dando-lhe bastante dinheiro, ele faria muitas construções e muitas grandes obras para Deus, não é? Sempre para Deus. É. Mas aqui está, amados, João conhecia, entendia o que era amar a Deus e provou com sua vida o que era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele, como sabia o que era amar a Deus, se deu conta. É lamentável. naturalmente, ele lamentou muito isto, porque ele havia chorado lá na ilha de Pátimos quando ele viu o livro selado e que ninguém podia nem sequer olhar para o livro. Mas logo foi consolado pelo ancião, lhe dizendo, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro com sete pontas, um cordeiro sangrente. então ele conhecia todo aquele sacrifício. Ele havia recostado no seio de Jesus, mas havia também visto lá na cruz aquilo que ele viu no Apocalipse. Ouviu no Apocalipse aquilo que ele viu na cruz. Uma revelação do Calvário, do Cordeiro Sangrento. Prestemos atenção. Ele deu conta de que a igreja estava começando a perder aquele primeiro amor. E por isto, ele recomendou, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, isto é a sua palavra. Recordar a obra de Deus no Espírito, quando homens e mulheres se vestiam como cristãos, assistiam a igreja porque amavam o Senhor, não simplesmente por um ritualismo religioso, não simplesmente por uma tradição. Recordar uma igreja que orava toda noite, que pregava nas ruas, e não tinha vergonha das manifestações do Espírito. deixavam suas igrejas mortas, deixavam suas igrejas mortas, deixavam suas igrejas mortas, deixavam suas denominações mortas, e adoravam a Deus, passavam para a vida deixando os mortos, sepultar os seus mortos, e passavam a adorar a Deus em lugares, e em edifícios de armazéns velhos. eles tinham a verdade, e não importa o lugar, não importava a eles, o lugar, se fosse no ar livre, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, nas catacumbas, não importa onde fosse, eles amavam a Deus, sobre todas as aparências humanas, sobre todos os bens materiais, porque antes, eles já tinham sido espulhados, deserdados, confiscados seus bens, o amor de Deus era mostrado desta forma, porém, não tardou muito tempo, quando começaram a ter ajudas, suficientes para, construírem magníficas igrejas novas, pondo corais, adestrados tecnicamente, ao invés da igreja, cantar a Deus, por si mesmos, um hino de louvor, sim, puseram tantas coisas, organizaram, infiltraram, tantas coisas, que nunca houve na primeira igreja, nunca houve naquela igreja, que João viu nascer, ora, João tinha razão de chorar, João tinha razão de lamentar, sendo ele o apóstolo do amor, e mais do que isso, representando a noiva de Cristo, João é um tipo, da noiva de Jesus, ele reclina no seio, do Senhor Jesus Cristo, a esposa reclina no seio do seu esposo, descansa e se deleita em Cristo, não importa se está no lodo, se está no feno, se está numa estrebaria, não importa se está na saída da cidade, na ponta da rua, como diz assim, se está nos buracos, nas grotas, nos valados, se está naufragando, se está flutuando, importa sim, é que eles têm de fato, o amor de Deus, esta é a igreja de Jesus, mas o que aconteceu, eles organizaram estas coisas, organizaram um movimento, dirigido por homens, começaram a ler livros, que não eram dignos de ser lidos, deixaram cair a cerca, e as cabras entraram, e dominaram a coisa, e aí estava toda a baderna feita, já não existia o grito de alegria, já não existia a liberdade do espírito, e a lei do não faz mal, não tem importância, o que tem isto, a lei dos homens, tomou lugar da lei de Deus, saiu das tábuas do coração, para irem para os seus papéis, para os seus livros, e eles começaram a escrever sobre isto, e sobre aquilo, dizendo, estas escrituras querem dizer isto, aquelas querem dizer isto, e aquilo outro, e hoje, dão mais valor a um livro, extra bíblico, uma coletânea teológica, de um grande gênio, intelectual, do que aquilo que está escrito, se esquecendo de que Jesus venceu a Satanás, o próprio Deus, venceu a Satanás, somente com o que está escrito, na Bíblia Sagrada, dizendo para ele, resistindo, está escrito Satanás, quando a igreja deixa, de usar exclusivamente, aquilo que está escrito, então já não há liberdade do espírito, ele fica desarmado, e ao invés de Satanás ser resistido, quem é resistido, é o Espírito Santo, a Bíblia disse, resistia ao diabo, mas a mesma Bíblia diz, não resistia ao Espírito Santo, recomenda, não entristeçais ao Espírito Santo, não resista, e resisti-lo, é justamente desarmá-lo, introduzindo em seus corações, em suas mentes, ó filhos de Deus, aquilo que os homens dizem, ao invés de crerem, se agarrarem, como entre a vida e a morte, naquilo que Deus diz, por isso, o que aconteceu, a igreja ficou apenas com uma forma, o fogo havia se extinguido, e o negrume das cinzas, cobria tudo o que restava, e com razão, João que não havia perdido o senso, do que é amor de Deus, o grande apóstolo do amor, deu conta de que isto estava acontecendo, e clamou, e escreveu, e alertou, e sofreu, e chorou, amargamente, ele sabia perfeitamente, que um pequeno desvio da palavra, é um passo fora de Cristo, como um pequeno declínio da arma, te leva a errar o alvo, assim também um pequeno desvio da palavra, é um passo fora do alvo, é um passo fora de Cristo, e o que é pecado, é justamente errar o alvo, se você crer numa palavra, que tem se desviado de Cristo, você se torna em um crente desviado de Cristo, eles falam, fulano se desviou, de onde? Se desviou de Cristo, ou de uma denominação? Desviar de uma denominação, é salvação, mas desviar-se de Cristo, é perdição, é condenação, as pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, às vezes gritam e se regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional, porém, quando tudo tem cessado, observe, e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela, elas estão se arrastando, atrás de um homem que ora pelos enfermos, e dando-lhes tudo o que eles pedem, orações, jejuns, dinheiro, porque são grandes os seus compromissos, mas veja só, qual é o alvo deste povo? Alguém pode dizer, acima da cura divina está a salvação, quem não quer a salvação? Mesmo Satanás a desejaria, se pudesse obtê-la, mas a salvação só tem um caminho, só tem um meio de conquistá-la, de alcançá-la, e esta é pela palavra de Deus, não pode, a palavra de Deus não pode gerar um grupo aqui, com um pensamento, e a mesma palavra gerar outro grupo ali, com outro pensamento diferente, com outra mente, com outras maneiras de viver, sim, amados, isso é uma análise, e deve nos levar, a inventariar a nossa vida, quando um chefe de família, tendo algumas coisas, fazendas, propriedades, riquezas, morre, o problema da família, não é propriamente mais a morte, do saudoso papai, mas sim é o inventário, é o inventário para saber o que toca para cada um, inventarii, ele já morreu na cruz, ele deu sua vida, e veja no inventário, o que tem tocado para você, é simplesmente uma irrisória parte de cura divina, essa é sua herança, é uma irrisória parte, de um evangelho moderno, que simplesmente, contém a palavra de Deus, ao invés de ser a palavra de Deus, você está sendo lesado, você está sendo lesada, constitua um advogado, ele próprio, aquele que morreu, ressuscitou e voltou para a sua igreja, para testificar dentro dela, que ele foi morto, o testamento tem valor, e é seu, tudo que é dele, você é querido com Cristo, o parácrito divino, o advogado, o Espírito Santo, testifica dentro de você, que toda a palavra de Deus é sua, porque todo o reino de Deus te pertence, o que pertence ao esposo, pertence à esposa, ele é o esposo, e ele disse, todo o poder, me é dado, nos céus e na terra, e se foi dado, todo o poder a ele, nos céus e na terra, nos céus está ali na intercessão, na terra está na sua igreja, é ela quem tem o poder de Deus, é ela quem é sustentada por ele, somente ela pode morrer como ele morreu, somente ela pode viver como ele viveu, somente ela pode ressuscitar como ele ressuscitou, porque somente ela o ama de coração, somente ela o tem em seu coração, em sua vida, e o manifesta para o mundo, como ele disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, a igreja de Jesus arde na ferida do pecador, ela é o sal, e não é sal insípido, pisada pelos favores humanos, pisada, subornada pelos homens, não e não, você é coerdeiro com Cristo, por isso você o ama, você sabe o que possui, ele não se dobrou diante de Satanás, porque ele sabia perfeitamente o que ele possuía, quando o homem sabe o que possui, ele não entrega aquilo, por bacatelas, por coisas inferiores, ele vende tudo o que tem, quando ele encontra um tesouro, e Jesus disse, onde está o seu tesouro, também está o seu coração, está o seu amor, está a sua vida, O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar, é bem mais paz do que os carcéis, é mais sublime além do céu, que o Senhor da glória, o Rei eterno, possa pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo da graça, autenticar esta palavra, no seu coração, e te lembrar, que você não é pobre, você não é paupérrimo, você não é um miserável, mas você não é coerdeiro com Cristo, por isso o seu amor está em Cristo, a sua vida está em Jesus, no reino dos céus, diga amém no seu coração, você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que ama o seu Pai, com manifestação de sua vida, amém. Qual o adorno desta vida, é o amor, é o amor, A alegria é concedida, pelo amor, pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, com suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor, onde tiver desconfiança, ai do amor, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, puxa e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre o amor, nutre o amor, mal irá de alma infurioso, mostre o amor, mostre o amor, não te vês por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera, com amor, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor, desavenças e rancores, não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Tchau. 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 Obrigado.